E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Privação de sono é algo que altera essa relação entre essas áreas aí? Total, muito, cara. Você desliga o pré-frontal. Privação de sono é a pior coisa que você pode fazer pra tua saúde mental. Aliás, a primeira coisa que você faz com o paciente é ajudar ele a regular o sono. O cara não tá dormindo, não tem como ele ficar bem. Não tem, não existe. Não tem, cara. Eu sempre falo isso assim, pare e pensa. Baleia. Baleia é um mamífero, não é? E ela dorme. Ela respira ar, mas ela dorme na água. Você imagina, desenvolver o mecanismo pra você dormir dentro da água respirando ar, é porque dormir é muito importante. Pensa que você vai passar 30 anos, se você viver 90, 30, você vai passar dormindo, cara. Parece uma perda de tempo. Não é. Porque o teu cérebro não dorme. Você dorme comportamentalmente, mas teu cérebro tá ali ativo, trabalhando o tempo todo. O cérebro tá fazendo ajuste metabólico ali dentro. Tá organizando tuas memórias durante o processo de sono. Você tem várias fases e vários processos metabólicos ocorrendo ali. O sono é importantíssimo. Aquela ideia de sono atrasado é uma ideia que ainda existe? Por exemplo, dormir. Pô, até essa noite que eu dormi 3 horinhas, vou dormir um montão amanhã. Cara, você consegue, de certa forma... Pensa assim, ó. A falta de sono... Vamos voltar um pouquinho. Um ser humano, adulto, jovem, porque muda um pouco de criança, adolescente e idoso. Mas um adulto, uns 20, 18 aos seus 50, precisa de 7 a 9 horas de sono. Menos que 7 tá errada, mais que 9 tem uma coisa errada. Tá. 7 a 9. Tem algumas pessoas... Nossa, eu facilmente consigo dormir mais de 9. Mas aí você deve ficar privado durante o dia, né? Fico. É, então, por quê? Porque a falta de sono é cumulativa. Isso que é legal. Então, era isso que eu queria saber de verdade. Se você precisa de 7 horas de sono e você, de segunda pra terça, dorme 6, você tá devendo 1. De terça pra quarta, dorme 6, você tá devendo 2. Você passa a semana toda dormindo uma hora a menos, chega o final de semana, tem estudos que mostram que você tá com tanto déficit cognitivo e de raciocínio quanto alguém que virou a noite. Você tá quase devendo uma noite inteira de sono. Aí chega o final de semana e você dorme pra caceta, pra tentar recompor aquilo. Agora, você imagina a quantidade de pessoas que dormem 5, 6 horas e acham que não tem problema nenhum, tá tudo bem. As pessoas com certeza vão ter uma série de condições que podem gerar quadros de saúde mental. Desde dificuldades atencionais, dificuldades cognitivas, alteração de humor, aumento de ansiedade, porra. Por exemplo, meu, se você pega... Imagina um cara que tá fazendo isso há muitos anos. Não, é foda, velho. Você arrebenta. Bota no Google aí, pessoal. Todos os transtornos psiquiátricos que existem. Privação de sono aumenta a chance de tudo. Parelho, velho. Parelho. Pensa assim, ó. Você é... Pode falar, pode falar. E se você já tem um transtorno psiquiátrico, aí agrava muito mais o quadro. Pensa assim, cara. Cara, eu tô falando isso tudo porque assim, eu percebo. Eu tenho uma exiquezira também, entendeu? Já passei aí por uma depressão sinistra, um toque. E um toque filha da puta, que é aquele que não é de ficar mexendo as coisas, mas é aqui dentro. Obsessivo. O pensamento é obsessivo. Enchendo o saco. E eu percebo que eles pioram à medida que eu vou ficando com sono. Vai ficando fadigado, né, cara? Seu córtex pré-frontal começa a ficar cansado, você não consegue mais controlar. E olha só que legal esse negócio, né? Porque você falou toque, né? O toque envolve esse circuitozinho que a gente tava falando dos gânglios basais, né? Em especial o núcleo caudado. E o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal não consegue desviar a tua atenção pra outras coisas ou inibir esse padrão distrativo. E daí você fica ali... Cara, isso é uma desgraça. Mas sabe o que me ajudou? Entender que era toque. Eu achava que eu só tava ficando doido. Não, entender é importantíssimo. Olha que louco, cara. Tem um estudo de caso que foi publicado numa revista, não lembro qual que é, que uma paciente com toque severo. Toque severíssimo, assim. Toque, tinha depressão. Esse estudo é muito legal. É muito foda. Tá ligado aquela regiãozinha que eu falei do estriado ventral? Perdão, dorsal que forma hábitos? Essa paciente que tinha um toque severo tentou tirar a própria vida com medicamento e álcool e se entupiu, overdose. Teve um coma, entrou em coma e deu um... Trancou oxigênio no cérebro dela nessa região. Morreu célula na região que forma hábitos. Tá. E era uma paciente que tinha toque severo. Além da depressão, ela tinha toque. Ela tinha comorbidades, que a gente chama. São duas doenças mentais juntas, ocorrendo ao mesmo tempo. Quando ela acordou depois de uns dois, três meses de coma, ela fez uma lesão nessa região dos hábitos e ela acordou sem o toque. Ela foi curada do toque pela lesão. Teve outros problemas. Mas não tentei isso em casa. Importante. Por favor. Mas é que basicamente, o que eu quero dizer? Porque na neurociência, esses estudos de lesão nos dizem muito sobre o que aquela área do cérebro faz. Porque se ela para de funcionar, você vê o que mudou. O toque, cara, é um super hábito. O cara vê isso daqui, um estímulo, a latinha tá... Ele bota aqui. É um super hábito que incomoda a pessoa. Ela não consegue deixar de fazer. E...